O turismo dos Açores registra os melhores números de sempre no arquipélago. Mais de 252 mil passageiros desembarcaram nos aeroportos açorianos só no último mês de julho. São, sobretudo, turistas nacionais. Trata-se do número mais alto registado nos últimos 5 anos. Para quem escolhe os Açores, a natureza está entre os principais motivos de atração. A Câmara da Praia da Vitória espera apoio do Governo Regional para reparar os estragos causados pelo mau tempo. Continua por calcular o valor global dos prejuízes causados pela situação ocorrida na semana passada no Conselho da Praia da Vitória. Vânia Ferreira, Presidenta da Autarquia Municipal, já sabe que vai ser necessário proceder a várias intervenções e que, por isso, espera contar com o apoio do Governo Regional. O Hospital da Horta volta a ser a única unidade de saúde nos Açores onde é possível fazer um aborto. O Hospital de Ponta Delgada deixou de ter médicos disponíveis para interromper uma gravidez. Assim, as grávidas de outras ilhas, à exceção das flores, corvo, pico e feial, que queiram realizar um aborto até às 10 semanas de gestação, vão ter de se deslocar ao continente porque o Hospital da Horta não tem capacidade para atender todas elas. O Hospital da Horta não tem capacidade para atender todas elas.